Oi, crianças! Hoje já é terça-feira, dia 4 de agosto, tá? Nós vamos fazer a nossa aula de história e eu queria dizer pra vocês que quando vocês forem fazer o cabeçalho lá no nosso caderno que a tia pediu, nós vamos começar a mudar agora. A nossa escola, como vamos pra um prédio novo, nós vamos assim mudar de nome, tá? De centro educacional base, nós vamos passar para colégio base, tá? Mais curtinho, mais fácil. Então, a partir de agora, vocês podem escrever, ó, colégio base, tá? E coloca lá colégio base, a data e o que nós vamos ter que fazer. Quando tiver, registro no caderno, certo? Mas aí eu vou estar sempre lembrando vocês. Então, vamos, na página 44, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as escolas, mais um pouquinho, dar continuidade, tá? Então, eu vou fazer a leitura, vou ler devagar. Quem quiser, pode acompanhar comigo. Vocês vão ver que é muito curioso. Escola tem história. Assim como as pessoas, brincadeiras e famílias, as escolas também mudaram com o passar do tempo. Há muitos anos, era comum meninos e meninas estudarem em escola ou em salas separadas. Nós já falamos disso lá no começo, né? Onde eu aprendi coisas diferentes. Meninos e meninas aprendiam a ler, a escrever e fazer contas. Mas os meninos tinham mais aulas de exercícios físicos. Ou seja, eram educados para serem homens fortes. Já as meninas tinham aulas de culinária e costura, pois eram educadas para ser futuras donas de casa. Então, o que é culinária? Culinária é o ato de cozinhar, de aprender a cozinhar. Então, elas iam para a escola para aprender a cozinhar. Por quê? Porque antigamente, as mulheres não podiam trabalhar fora. Elas tinham que cuidar da casa, da educação dos filhos. Somente isso. Só os homens trabalhavam. Olha que curioso. Como mudou, né? Olha só, aí embaixo, nessa ilustração. Meninos em aula de carpintaria. Estavam aprendendo a mexer com a madeira, fazer móveis. E do lado, as meninas em aula de culinária. Tinha lá a professora que ela ensinava. Hoje tem na televisão os Masterchef, naqueles programas, ensinando. Mas são todos juntos, homens e mulheres. Hoje não tem diferença. Todos aprendem a mesma profissão. Basta querer e estudar muito. Página 45. Observe as fotografias da página anterior e a fotografia a seguir e responda. Então, lá atrás tem aquela ilustração das meninas aprendendo a cozinhar e os meninos com o ofício de carpintaria. Ou seja, trabalhando com a madeira para fazer os móveis. E aqui, a gente já vê a nossa realidade de hoje. Meninos e meninas estudando numa sala de aula e aprendendo tudo junto. Certo? Então, o que vocês vão fazer de atividade? Apenas na página 45. Tá? Vocês vão notar que semelhanças são coisas parecidas e diferenças são coisas diferentes. E aí, vocês vão responder. Vocês vão observar as ilustrações e dar respostas pessoais. Só isso. Tá bom? Pra descansar um pouquinho da aula de matemática. Tá bom? Pra não ficar doidinhos. Beijo. Quero ninguém doidinho quando a gente voltar, não. Quero todo mundo bonitinho, hein? Até. Tchau. Tchau.